O que você me abandonou Sem razão Me deixou aqui sozinho na solidão Será porque que você fez isso comigo Não merece esse castigo Pode ir pro meu coração O tempo passa, mas não acaba a minha dor Eu quero estar com você aonde for Não faz sentido Continuar a vida assim Por isso eu te peço Pra você voltar pra mim Vem amor, me dê mais uma chance Por favor, mas só você acaba Com a solidão que eu sinto agora Não me interessa o que você fez Nem quem você é Vem me dar amor Eu quero o seu calor Vem ser minha mulher Vem amor, me dê mais uma chance Por favor, mas só você acaba Com a solidão que eu sinto agora Não me interessa o que você fez Nem quem você é Vem me dar amor Eu quero o seu calor Eu quero o seu calor Vem ser minha mulher Vem amor, me dê mais uma chance Por favor, mas só você acaba Com a solidão que eu sinto agora Não me interessa o que você fez Nem quem você é Vem me dar amor Eu quero o seu calor Vem ser minha mulher Vem me dar amor